Fala Corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy, sou do programa Quilometragem, mas também sou um viúdo fôlego, que aliás, sou privilegiado. Esse ano participei de dois vídeos no canal, o XTR Beat Poca e as 10 milhas garoto em Vitória e Vila Velha no Espírito Santo. Mas não é só isso que eu quero falar, não. Gustavão, você é um cara que corre tanto no Brasil quanto fora. E eu quero saber aí como é que é essa diferença de correr lá e correr aqui. E aproveitando, conta pra gente e pra galera que não viu nada, os bastidores e tudo que aconteceu, que não foi pro ar, tanto da Golden Run aqui no Rio, quanto da Murata lá em Penedro e Visconde de Mauá. E ó, tô te esperando pra tomar aquele chope aqui no Rio, hein? Aquele abraço! Fala, Silvião! Beleza, cara? Porra, muito bacana essa ideia. Pra começar, cara, essa ideia de reunir os canais pra gente falar um pouco sobre a retrospectiva do fôlego, foi uma ideia do Silvio, que, meu, além de ser um cara super competente num canal que eu admiro demais, aliás, como todos os canais que vão participar desse vídeo hoje, a prerrogativa pra participar desse vídeo hoje era, cara, ter conteúdo. Falar coisas importantes, interessantes, legais pro mundo da corrida, e isso eu prezo muito. E eu sempre falei isso abertamente, eu prezo muito o trabalho do Silvio, e a ideia foi do Silvio. Então, Silvio, muito obrigado, cara, por botar a gente em contato, esses canais em contato, e, cara, pra mim vai ser um super prazer. Bom, Silvião, velho, cara, os bastidores da Golden Run e da Muralha foram fantásticos, assim, porque pra quem não sabe, cara, eu, o Silvio, a gente é amigo, velho, a gente virou brother, e a gente tem uma série de amigos no Rio de Janeiro, uma turma bem conectada, a gente se fala pelo WhatsApp quase que diariamente, então foi muito bacana, cara, correr essas duas provas. Primeiro, porque eu trouxe essa galera pra minha pesquisa histórica lá da Golden Run no Rio, que foi algo, assim, muito bacana, a gente desbravou aí a história perdida do Rio de Janeiro, do Império, foi muito legal, cara, descobrimos os restos mortais de Pedro Alves Cabral dentro da igreja da Antiga Sé, cara, foi muito bacana, sempre com um choppinho no final do dia, foi, assim, fantástico. O Silvio, na ocasião da Golden Run não tava podendo correr, porque ele tava com um problema no pé, aliás, a gente achou até que na muralha ele não ia conseguir correr, porque tava com o pé inchado ainda, correu com o pé inchado, mas, cara, no final, assim, a convivência nesses dias foi muito bacana, eu considero essa cobertura da Golden Run Rio uma das mais legais do ano, porque ela tem muito conteúdo histórico, e eu fui surpreendido muitas vezes nessa viagem, porque me via descobrindo coisas novas sobre a história do Brasil Império, que é uma história muito rica e que eu gosto muito, e eu gosto muito dessa cobertura, apesar de ter sido uma prova curta, né, meia maratona, não é uma prova que te dá muita abertura pra falar demais, mas eu consegui inserir muito conteúdo e eu gostei muito de fazer essa cobertura. E a muralha, cara, sem palavras, porque é uma prova tão linda, né, uma prova tão linda, e fazer rodeado de amigos, né, com o Silvio, com o Brunão, lá do Rio, pô, era aniversário da minha filha, então foi, assim, um fim de semana muito bacana, cara, eu gostei muito de ter feito essas duas provas, sempre que eu vou pro Rio é muito legal, aliás, se você é do Rio de Janeiro, não se esqueça, cara, no dia 6 tem palestra em busca da maratona perfeita, volume 2, aí no Rio de Janeiro, estaríamos aí, beleza? Valeu, Silvio. Fala aí, Gustavo, como é que tá, meu irmão, tá bem? Cara, é um grande prazer falar contigo, quero te dizer que acompanhar os teus vídeos em 2017 foi fantástico, um vídeo melhor do que o outro. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a maratona de Tóquio, aliás, duas perguntas, a primeira delas, cara, como é que tu conseguiu ficar 30 horas sentado dentro daquele avião na fileira do meio, num banco lá no meio? Cara, surreal a tua história. Esse ano eu fui pra Itália pra uma corrida e vou te dizer que eu fiquei 11 horas nessa situação e eu saí do avião quadrado. Como é que tu conseguiu ficar 30 horas assim, meu? Cara, eu queria te fazer outra pergunta. Tu comentou nessa maratona de Tóquio que eles alteraram o trajeto e a pista ficou bem mais rápida. Na tua opinião, tu acha que essa pista em Tóquio, no Japão, ficou mais rápida do que a maratona aqui de Porto Alegre? Cara, um grande abraço pra ti e pra todos aqueles que te acompanham no canal. Saudades, meu irmão. Fala, Marcelão. Velho, o seu canal tá cada vez mais bacana, acho muito legal a informação de nutrição que vocês passam. E, cara, quando o Marcelo tava pensando em fazer o canal, ele veio aqui pra Jundiaí e participou, saiu lá de Porto Alegre, veio aqui pra Jundiaí pra participar do encontro de criadores de conteúdo pra web. Eu conheci o Marcelo, dei o primeiro tênis de trilha dele. É um tênis que era meu. Nós corremos aqui na Serra do Japi. Cara, gente fina demais. Velho, cara, viajar, na verdade, foram mais de 30 horas, cara. Foram 38 horas dentro do avião até chegar em Tóquio. Essa viagem em Tóquio é sempre muito difícil porque, meu, não tem como você chegar lá com menos de 30 horas, né? Então, você chega quadrado mesmo, cara. Mas você sabe que o meu corpo já tá mais habituado a conviver com esse desgaste do avião, cara. Eu durmo bem no avião, sabe? Durmo sentadinho, mas eu acordo tranquilo. E uma coisa muito diferente, porque eu fiz Tóquio em 2016 e 2017. Em 2016, eu cheguei quatro dias antes. Então, eu demorei... Quando eu cheguei, eu não consegui me adaptar confuso e dormi muito mal nas noites anteriores à prova. E nesse ano, em 2017, eu cheguei na véspera da prova. E foi muito bacana isso, porque eu cheguei morrendo de cansaço, consegui dormir a noite inteira e, no outro dia, já fui correr à prova. Foi uma experiência melhor esse ano, em 2017, do que em 2016. Mas, meu, viajar 38 horas nunca é legal. É sempre muito difícil. Então, é... Mas, meu, Tóquio vale todo o sacrifício do mundo. Uma das maratonas mais legais do planeta. Ela ficou, sim, mais rápida esse ano. Terminando dentro do Palácio Imperial. Foi uma experiência mais legal, porque o final da prova, até o ano passado, você tinha cinco quilômetros sem muita gente na rua. E esse é o grande diferencial de Tóquio. Muita gente na rua, né? Muita gente te dando força, etc. Então, foi muito bacana esse ano. A gente conseguiu ter público nos 42 quilômetros. E se ela é mais rápida que Porto Alegre, cara... Eu fiz Tóquio duas vezes, Porto Alegre três vezes. Pra gente que mora no Brasil, é muito mais rápido correr em Porto Alegre. Porque você não tem o desgaste do jet lag, da viagem, etc. Mas, em termos de rapidez do circuito, do percurso, elas são bem semelhantes. Extremamente planas. Ambas disputadas com temperatura amena. Entre 8 e 10 graus, assim. São provas bem tranquilas, assim. Bem boas pra correr e pra você buscar seu tempo. Se é esse o seu objetivo. Mas você mora aí em Porto Alegre, você faz aí. Não precisa ir pra Tóquio, não. Pra Tóquio você vai pra curtir, não vai pra correr rápido. Beleza? Fala, galera do Corre Corre. Salve, salve, Gustavo Maia. É, tem que entrar no clima do programa fôlego. Isso aí. Seguinte. Aproveitando. Que eu dei uma saída pra treinar. Eu tenho duas perguntas pra trazer, né? Pro meu amigo Gustavo. Sobre um vídeo. Que eu e minha esposa nos apaixonamos. Todos eles são joias. São maravilhosos. Inclusive contando a história do local. Mas esse aí foi show. É até difícil de escolher, né? Que foi na Ilha da Madeira. A Uta Trail. Você quase fez 85 quilômetros, né? O visual, cara. O deslumante. As histórias que você contou ali. Durante todo momento da prova. Até pra quem não é corredor, vale a pena assistir. Justamente pra conhecer um pouco da Ilha da Madeira. Qual que é o sentimento de estar numa prova daquela? Essa é uma das perguntas. E a outra. O sentimento. De ter abandonado. Por um problema. Quem assistiu o vídeo sabe qual foi. E a gente se sente meio... Mas é por passo. Estou do lado do Pedro aqui. Encontrei eu aqui correndo. Já fui bater um papo com ele. Nem sei quem é. Dois doidos correndo 16 horas. Mas... O importante aqui... São as perguntas. Sentimento de correr na Ilha da Madeira. E também... De ter abandonado a prova. No quilômetro 45. É contigo, Gustavo. Aquele abração aí, hein. Fala, Vanuti. Beleza, meu amigo? Corrida rústica, cara. Bombando. Sou fã, cara, do Vanuti. Vanuti é um pioneiro. Nesse mundo de informação de corrida na web. É um cara que eu respeito muito. E um cara muito de gente fina. Tive a oportunidade de correr com ele várias vezes. Lá em Poço de Caldas esse ano. A gente se encontrou. E se encontrou de novo na Muralha. Cara, corri pelo menos uns 5, 6 quilômetros com o Vanuti. Descendo a Muralha. Foi uma experiência incrível. Vanuti sempre... Muito gente fina. Muito alto astral. Pô, Vanuti. Você falou de uma prova aí, cara. Que pra mim foi a prova do ano, assim. Porque foi uma... Foi super desgastante pra mim correr a Ilha da Madeira. É uma prova que eu não estava preparado pra fazer aquilo mesmo. Os 85 quilômetros. Um lugar, assim, incrível. Deslumbrante, cara. É inesquecível. Virou meu foco pra 2018. Voltar e completar essa prova. E um lugar riquíssimo, cara. Com muita informação cultural, histórica. E também com muita informação visual. Porque é um lugar deslumbrante. Maravilhoso. Fiz muitos amigos na Ilha da Madeira. E foi extremamente frustrante pra mim não ter terminado a prova. Mas eu entendi o que aconteceu comigo. Eu não estava pronto pra correr 85 quilômetros de degraus. Uma prova com, sei lá, 30 mil degraus. Até o final da prova. Eu terminei... Um quilômetro 48, ali no Pico do Areiro. E o resto da prova eu não conseguiria terminar dentro do limite de tempo. Então, eu fiz o que o meu corpo me deixou fazer. Foi frustrante? Foi. Porque, meu, eu não terminei até hoje três provas na minha vida. A primeira foi o XTR Ilha Bela em 2015. E a segunda foi o... 2014, o XTR Ilha Bela. E 2015, o Ref Mission, que eu fui com o Max. A gente ia abandonando o Paiolinho. Mas em ambas as provas eu estava lesionado, vindo de machucada, etc. Na Madeira, eu não estava lesionado, né? Foi um cálculo errado. Eu calculei que eu fosse capaz de fazer aquilo, mas o meu corpo não era capaz. Depois de várias maratonas, em abril eu já tinha corrido seis maratonas no ano. Sendo que eu tinha acabado de fazer a Maratona de Paris. Então, o meu corpo não estava pronto para aquilo. Para o ano que vem, cara, eu pretendo ir mais preparado. E eu já avisei aqui, vou falar aqui abertamente. Eu vou para o 115 ano que vem. A minha ideia é terminar essa prova, porque é uma prova lindíssima. Eu quero ter essa prova no meu currículo. Eu quero ter a Milt no meu currículo, cara. Como eu quero ter terminado essa prova, a ultramaratona. Mas foi uma experiência sensacional. Um grande abraço a todos no Funchal. Todos os viewers do Fôlego Portugueses, da Madeira, que me mandam muitas mensagens. Porque é um vídeo muito bonito, cara. Talvez seja um dos mais bonitos da história do Fôlego. E eu tenho um carinho muito especial por esse vídeo e pelo pessoal da Madeira também. Beleza? Vanuti, valeu, meu. Grande abraço. Olá, corredores e corredores. Oi, Gustavo. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Poli, do canal Corrida Mulher. Eu conheci o Gustavo esse ano aqui no Rio de Janeiro. Mas já sou fã do programa Fôlego há muito tempo. Para mim foi um prazer correr contigo, aquela corrida à muralha. E também acompanhar os vídeos aí do canal. E eu percebi também que esse ano a Thais apareceu bastante por aí. Inclusive, está mandando muito bem nos vídeos. E eu queria saber como foi para você correr a maratona, a sua maratona de número 50, ao lado da Thais, que foi a primeira maratona dela no lugar tão especial para vocês, que foi em Paris. E eu me emocionei assistindo o vídeo. Imagino como foi para você. Conta para a gente. Fala, Poli. Corrida Mulher, cara. Muito bacana a Poli participar aqui. Conheci a Poli lá no Rio de Janeiro, na Golden Run. Menina muito bacana. Cara, é um canal muito legal. O marido dela que produz os vídeos, cara. Que edita. E você vê que tem qualidade. Cara, é gente que faz... Não é só pegar uma câmera e sair correndo. Então, muito bacana. A gente correu junto à muralha também. Foi muito legal. Cara, sim, a participação da Thais nos vídeos, esse ano foi mais forte do que nos anos anteriores. Até porque ela começou a correr mais também. Então, foi bem bacana poder correr com ela. Algumas vezes eu corri, né? Corri em Marisias com ela também. Corri lá no Sahara com ela. Mas, sem dúvida nenhuma, Paris foi o grande momento da nossa parceria na corrida. Nossa parceria na vida é outra história, mas a nossa parceria na corrida foi muito bonito, cara. Esse capítulo do fôlego. Foi minha maratona número 50. Foi a primeira maratona dela. Eu jamais imaginei que ela fosse terminar a prova. Eu saí com dinheiro do táxi no bolso, porque eu tinha certeza que ela ia abandonar no quilômetro 20. Ela nunca tinha corrido mais do que meia maratona. Nunca, na vida dela. E nesse ano, ela não tinha feito mais do que 14 quilômetros. Então, só que a Thais é super forte. Ela treina a perna pra caramba, sabe? Ela é muito bem preparada, assim, fisicamente. Mas eu não imaginei que ela fosse terminar a prova. Então, foi surpreendente pra mim. E, ao mesmo tempo, foi muito emocionante pra ela, porque foi a primeira maratona. Ela se emocionou. Ela lembrou do ano que a gente morou lá em Paris, em 2007. Então, foi muito legal, cara. Foi um grande capítulo do fôlego. Esse ano, a gente fez vários grandes capítulos, cara. Mas Paris, sem dúvida nenhuma, é muito especial. Foi muito especial. E, pô, inesquecível. Foi um momento incrível pra gente. Que a gente dividiu, né? Correr junto essa maratona. E, sem dúvida nenhuma, pra ela, foi, assim, algo inesquecível. Agora, eu já falei pra ela que ela tem que fazer a segunda, bicho. Porque ela fez a primeira lá em abril. E, até agora, tá só enrolando. Vamos ver se ano que vem ela foca e a gente coloca mais uma maratona juntos. Beleza? Poli, beijo pra você e muito obrigado aí por participar. Valeu. Fala, meus queridos do programa Fôlego. Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tobias. Sou do canal Correndo Mais. E, cara, que prazer e que honra poder estar aqui no programa no qual eu assisto toda segunda-feira. Mas vamos o que interessa. Gustavo, fala pra gente, cara, como foi sair de uma maratona predominantemente de descida, como foi a Muralha. E, logo depois, partir pra uma que é só subida, cara. Ump e Rio. Deve ter sido pesado e frenético essa transição subida e descida, hein? Conta aí pra gente, cara. Grande beijo, um grande abraço, pessoal do Fôlego. Foi um prazer. Gustavão, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fala aí, Tobias. Beleza, velho? Eu te assisto também, viu, meu irmão? Já vi vários vídeos teus. Muito legal, cara. Obrigado por participar aí, pela pergunta, cara. Sim, esse foi um grande desafio do ano, cara. Muito difícil eu mandar numa semana a Muralha, que era uma prova 100% em descida. E, na semana seguinte, up e Rio, uma prova 100% em subida. Cara, assim, o grande lance é você estar com a musculatura pronta pra isso. A gente fez um vídeo sobre isso. O Enzo Amato contando um pouco sobre essa dificuldade, né? De você encarar subida e descida. Mas, cara, isso tá muito ligado à tua bagagem de corrida. Então, pô, eu tenho muita maratona no currículo. Então, a minha musculatura tá pronta pra encarar essas duas provas tão diferentes num espaço tão curto de tempo. E é óbvio, sempre, cara, você tem que lembrar que eu não tô indo lá pra fazer tempo, eu não tô indo lá pra dar o meu melhor ponto de vista de performance. Eu tô indo lá pra mostrar uma corrida pra você que assiste o programa. Então, faço com um tempo bem bacana, bem dando pra respirar, etc. Mas, assim, eu achei que eu teria mais dificuldade na up e Rio. E, na verdade, eu tive muito mais dificuldade pra terminar a muralha do que pra terminar a up e Rio. Proporcionalmente, a minha up e Rio foi bem melhor do que a minha muralha. Eu sempre tive muito mais dificuldade pra descer do que pra subir. Meu joelho reclama mais na descida. E, na subida, como eu tenho uma musculatura mais fortalecida por conta do número de maratonas, então a subida pra mim é mais fácil. Eu fiz uma grande up e Rio, cara. E eu fiz uma muralha não tão boa. Ano que vem, se eu for pra muralha, talvez eu faça uma muralha melhor. Mas, é uma experiência muito legal você botar essas duas provas uma na sequência da outra. Teve muita gente que fez isso, não fui só eu. E conversei com essas pessoas também. E a grande maioria achou muito bacana isso. E são duas provas lindíssimas, cara. Imperdíveis. Tem que fazer parte do seu calendário um dia. Correr tanto a muralha quanto a up e Rio. E aí, galera do programa Fôlego. Tudo bom, Gustavo? Em outubro deste ano, eu tive uma grande surpresa na corrida do TRT. Assim que eu cheguei, peguei meu kit, tava indo pra perto da largada, pra falar com as pessoas, pra registrar os momentos e encontrei quem? O grande Gustavo Maia. O cara vinha ali fazendo o seu aquecimento. Paramos um pouco, batemos um papo. O cara muito dez, muito gente fina. Me deu aquela atenção, deu aquela moral pro canal Um Atleta. Imagina a minha dor de cotovelo. O Gustavo veio correr em Maceió e eu não estava lá. E a minha surpresa maior foi saber que ele estava correndo 10km numa corrida de rua. A gente tá acostumado a ver o quê? Assistir os vídeos dele em grandes maratonas, correndo no mundo todo, nas maiores provas, nas provas mais bonitas, contando sua história. E o cara tava aqui, na nossa cidade, pra correr uma corrida de 10km. Conta pra gente como foi correr aqui em Maceió, Lagoas, na nossa linda orla. E como foi participar desta prova. A gente não sabia que você fazia também essas provas pequenas. Então, além dessa prova que você fez aqui em Maceió, você fez alguma outra nesse ano? Conta aí pra gente e pra toda essa galera que assistiu Fôlego. Fala aí, Vanessa, né, tão velho, muito legal. Cara, eu participei do programa de entrevistas de um atleta, do podcast que eles fazem, de entrevistar o pessoal da corrida. E, meu, logo de cara já vi que tratava-se de um casal aí, muito gente fina. Agora estão com um bebezinho pequeno. A Vanessa deu uma parada nas corridas. Agora vai voltar. Foi, cara, a história de Maceió foi muito rápida. Foi um convite que eu recebi do pessoal lá do TRT pra participar dessa prova. E eu tava numa semana que, meu, eu não tinha calendário, eu tinha data. Eu não conhecia Maceió. Sempre quis conhecer. Então, cara, foi uma coisa, assim, super rápida. E foi um prazer pra mim, cara. Porque eu adorei Maceió, velho. Eu adorei Maceió. Foi inesquecível, cara, conhecer as praias de Maceió. E, meu, participar da corrida lá foi muito legal, cara. Porque quando você tá num ambiente que não é teu ambiente, aí você é abraçado por todo mundo. Um monte de gente. Pô, Gustavo, programa Fôlego, pá, tirando foto. Pô, muito legal, cara. O Nordeste inteiro sempre me abraça muito, assim, cara. Tem uma relação muito legal com o Nordeste. Toda vez que eu vou pra lá é muito legal. E Maceió foi super especial pra mim, cara. E, meu, sim, eu gosto de correr provas mais curtas. Meu joelho agradece, velho. É que, bicho, a gente tem uma carga de desafio emocional, etc, numa maratona. Todo mundo sabe que minha distância predileta é a maratona. E ela também me causa essas... Desperta essas sensações. Me desperta mais emoção, mais coisas bacanas pra eu levar pro vídeo. Do que uma prova mais curta. Mas, cara, eventualmente, num destino paradisíaco que nem Maceió, a sua terra, meu amigo. Porra, sim, cara. E se me chamarem ano que vem, eu volto, cara. Volto muito. E é isso. Esse ano a gente fez 17 maratonas, muitas meias maratonas e poucas provas. De 10 quilômetros, acho que foi a única prova que eu fiz, foi a do TRT aí, Maceió. Mas, cara, não existe preconceito com distância nenhuma. A ideia é sempre mostrar um conteúdo legal. Como Maceió tinha muito conteúdo pra mostrar, então foi muito legal. Netão, Van, beijo pra vocês aí, cara. Espero revê-los em breve. Valeu? E aí, Gustavão, tudo bem com você e todos os views do programa Fôlego? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Cadu Menezes, aqui do Rio de Janeiro, do canal Corre Cadu. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pelo ano de 2017. Você esteve nas provas mais bacanas do mundo. Deve ter sido sensacional participar de cada uma delas. Quero aproveitar também pra te agradecer, cara, porque através das suas histórias, das suas lentes, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais do mundo. E eu, como professor de geografia e corredor, estou super curioso. Me conta aí como é que foi correr três maratonas em três semanas seguidas, em três continentes diferentes. Você saiu lá de Nova York, uma das maiores metrópoles do mundo. Viajou pra Grécia, berço da sociedade moderna, da democracia, da literatura, da dramaturgia. Depois foi pra lá de Marrakech correr no deserto do Saara. Cara, isso deve ter sido uma loucura. Parabéns, Gustavo. Um abraço. Valeu, galera. Fui. Fala aí, Cadu. Beleza? Cara, sim, esse foi o grande desafio do ano de 2017. Correr três maratonas em três semanas seguidas, em três continentes diferentes. Quando eu programei o calendário lá no final de 2016, eu sabia que isso ia acontecer, que seria muito hard, que seria bem difícil, porque eu estaria no finalzinho do ano. Eu já teria corrido 15 maratonas no ano, né? 14 maratonas antes desses três desafios finais. Foi muito duro, cara. Mas foi muito mais difícil, porque a viagem foi muito desgastante. Eu voltaria, né? Eu iria pra Nova York, voltaria pro Brasil, depois iria pra Atenas, voltaria pro Brasil e depois iria pro Marrocos. Mas aí eu tive um problema de tempo mesmo. Então eu fiz as três pernas uma em seguida da outra. Então eu não consegui voltar pra casa, não vi meus filhos, só encontrei a Thais lá em Casa Blanca. Então eu passei 22 dias fora de casa, direto, o que é muito desgastante. Só viajando, né? E, pô, pinga, pinga, pinga. E poltrona de avião, comida diferente. Foi muito, muito difícil, cara. No meio do caminho teve muito problema técnico. Eu perdi dois drones. Cara, mas foi assim, inesquecível. As três provas foram inesquecíveis, cara. E assim, quando você vai fazer três provas, né? Você fica pensando, pô, são três maratonas, né? Uma vai ser muito massa, a outra vai ser mais ou menos, a outra, sei lá. Cara, e as três foram sensacionais, cara. A minha carga emocional na Maratona de Nova York, meu, que era a minha número 60. E a prova que eu comecei, depois a que eu fiz a 30, depois eu fiz a 60. A saudade que eu tava de casa, que eu acho que foi o grande vídeo do ano. Pra mim, eu acho que o grande vídeo do ano é a Maratona de Nova York. E eu acreditei nesse vídeo, então eu fiquei mega feliz, cara, de ter feito esse vídeo. Normalmente é a Mariana que acredita. Esse fui eu. E, pô, saí de lá, fui pra Atenas, que também é um sonho, né? De todo corredor, fazer essa maratona, cara. Maratona assim, com conteúdo histórico, cara. Com tanta história envolvida. A república, cara. A filosofia. Poder mostrar tudo isso nos vídeos do Fôlego. Fazer o percurso original do Fidipides, cara. É um negócio assim, nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. A chegada no estádio Panathenaico, assim. Nunca mais vou esquecer, cara. É um negócio pra sempre. E aí terminar no deserto do Saara, cara. Também um lugar extremamente inóspito. Meu, foi assim... Os bastidores dessa viagem, cara, vão estar na palestra, né? Que eu tô... Que começa agora em janeiro a rodar o Brasil. Mas, cara, foi assim... Um negócio assim, inesquecível, cara. Super desgastante, mas inesquecível. Bom, gente, muito obrigado a todos os canais que participaram. Vou deixar o link de todos os canais aqui embaixo. São canais colegas, irmãos, canais que têm conteúdo, que têm algo a dizer, cara. E isso é muito bacana, cara. Porque esse segmento da corrida, a gente tem que valorizar a gente que tem coisa pra dizer, cara. Nesse canal, você sabe. Sempre a gente preza pelo conteúdo, por te dar uma informação, por te dar alguma coisa que seja válida pra você. E esses canais que estão aqui embaixo são canais que toparão participar desse vídeo, porque eu achei que são canais bacanas e que têm algo a dizer. Então, acompanha os canais da galera aqui. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Inscreva-se nos canais. Vocês vão estar... Quanto mais informação você tiver, melhor pra você. Quero agradecer demais, velho, a todo mundo que participou do vídeo. E quero agradecer demais a você que assistiu este ano, que foi um ano, assim, cara, inesquecível, velho. Se eu pudesse imaginar lá no fim de 2016 e planejar como seria 2017, não dava pra planejar algo melhor do que foi. Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Sabe, foi um ano sem lesão. Foi um ano com muita informação, com muita história, com muita viagem, com muito conteúdo, com muita prova. Muitas provas bacanas, com muito pouco problema. Muitas... Muito poucas provas com dificuldades, etc. E, cara, que deixa, assim, um caminho aberto pra 2018. É muito bonito. E a gente espera continuar trilhando. Obrigado pela sua parceria. Um Feliz Natal pra você. Um excelente, cara. Excelente. Excelente 2018, cara. Que a gente continue firme e forte juntos, um pé na frente do outro, em busca da Maratona Perfeita. Tchau. 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 Ah, entendi. Você quer correr aquela Maratória Internacional, mas não foi sorteado. Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua. Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está a fim de ir sozinho? Ou preferir viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples! Você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois, é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo!